Mas dá sim, Zeternus. Ó, o Sparta tá vendendo a maguinha dele, ele abaixou, tá? Tava 16, ele botou 12. Leva 131, 4 itens lendários, tudo tier 4, o restante aí é tier 4, aqui tá tier 2, mais 8, né? Mas tudo bem, tier 4, 4, 4. Colarzão, mais 7, excelente. O buff no 10, roubadão, nevão, eixo de raio, 3 skill no 10, 2 patch lendas. Esse aqui é pra PvE, mas pra PvP também é bom, porque a maga bate muito em área e tal. Vai ficar trigando crítico infinito, e crítico pra maga é igual o stun, né? Dependendo as forças do skill de neve. Cara, Cochrantiane, tá ligado? Cochrantiane mesmo. Grifavala usa as carmezinhas da vida e tudo mais. Tem dois bagulho prontos aqui. Magic Stone, Full Magic Stone, Spectromites e nananãs. Olha o tanto de tesouro místico, muito, viu, mano? Seis tesouro místico, épico, muito bom mesmo, tá ligado? É caro pra caramba esse aqui. Construção no 14. Posturas, 2, 2, 5. Nice. Minuto no 19. 2, 2, 1, 2, 2, relíquias. Conta pra gring comprar? Cara, tem que ter grana, mas eu acho que tá barato, é natural mesmo, tá ligado? É, 560, 680, 780, 810, 820, 825 codex, né? Ó, ele tá com colar tier 2 mais 8, mas aí tem outra aqui, tier mais side down, tier 3 e 4, tier 4. Dois tesouros especial craftados, duas picaretas. Esse de stun é bem bom pra maga, tá? Tesouros especiais, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, tem a skin que o Gami usava, custa uns 300, 400 dóis isso aqui. Tem o alção. Cara, essa conta tem muita coisa cara, véi. Da hora, da hora, da hora. E cara, ele tá vendendo essa conta barata porque ele quer a grana logo, porque ele vai juntar com uma grana aí e vai comprar, mano. Ixi, mano, vou nem falar pra vocês o que ele vai comprar, meu irmão. Devil Amanda, 31 liru, liru, meu amigo. Nossa, tudo uma tier 4 mais 7. Eita. Um skin no 10, duas, três. Essa skin no 10 dói, tá? Minha, nossa. Nossa, mano. Ah, você tá de sacanagem que meteu dois épicos desse. Nem ferrando. Mano, isso aqui custa 600. Mano, isso aqui é... 600 dóis cada um, só de Dark Steel Hydra. Constituição no 15, 2, 2, 7. Reino Profundo no 10, né? Eu vi. No 10 é onde, meu irmão? Nossa, no 10. Mano, o cara tá aqui, véi. Cara, o cara tá aqui, véi. 700, 800, 900 e 50. Mano, tem 1.100 codex. Tá nessa acanagem. 31 liru, liru, mano. Pera aí que nós já abrimos as coisas aí, ó. Um monte de pedra. Caraca, mano. Olha aí, você tá maluco. Caraca, véi. Esse é um, dois, três especiais. Duas, Marta. Esse é de precisão? Precisão. Sucesso, resistência a roubar, XP. 3 XP, mano. Ó, tem uma alção. Tem a skinzinha. Tis de transferência. Meu, que continha legal. Não é nem porque é arqueira não, tá? Podia ser maga também, que eu amo maga. De verdade. Mas, mano, essa conta aqui tá puro creme, hein, véi. Meu, uma, duas, três. A próxima é... Mano, tá full amarela. Essa aqui falta algumas ainda. Ah, essa aqui não deve ter muito patch, mano. Uma skin ou dez, duas skin ou dez. Quatro patch amarelo. Nossa, mano. Não tem artefato e tal. Peste, pedra. A outra tá melhor, parece. Apesar que essa tem mais item, né? Codex 600, 600, 800, 500, 900. Nossa, a outra tá muito melhor. A outra tem mais de mil codex, cara. Tá louco, véi. Essa é muito boa também. Mas preço por preço, a outra tem um patch a mais. Tem menos item lenda, mas... Eu acho que é mais fácil catar hoje um item lenda. Fazer um item lendado que um patch. Caraca, véi. Pesadona, mano. Trinta e dois liru-liru, mano. A outra os itens tá melhor aqui também. Cara, essa tá full amarela, tá ligado? Mas a outra tá melhor, mano. Tipo assim, ó. Essa tem uma arma tier 2 também, né? O que é muito importante. Tier 4 mais os dois bagulhos. Essa aqui falta 3 itens. Mas essa tem um patch a mais. E o codex é muito melhor. Postura, os bagulhos e tal. Deve uma... 139, 136. Magona. Olha que maga linda, maravilhosa. Cara, tá? Falta dois itens aqui, pá. Beleza. 19K. Skills. Uma, duas... Tá? Dois patch. Cara, mas assim... Na True Memo, essa conta aqui, ela é legal. Mas a conta do Sparta tá 12K e eu acho muito foda também. E aí economiza 8K de... 7K dó, né? 15, 2, 2, 6. Tá? 600, 700, 800. Não dá 900 codex. Mas é muito bom. Conta legal, conta legal, conta legal. Mas assim, né? O preço... É... Tudo é já é fudido. Nossa, time, é verdade. Caraca, velho. Tá. Nossa, tem... Mano, tem quatro picareta lendária. O Bakulio deve minerar em um segundo, tá ligado? Tipo, conta legal, tá ligado? Legal. Mas no custo-benefício... Quer ver? Essa é do Mó. Vamos ver a do Mó. Do Mó tá 14. Tem menos item lendário, tá? Mas tudo bem. Tem Charmant Shared 2 também. Nice. Buff. Boa, né? Três skills muito legais também. Muito boas. Dois pets também. Tem um negócio ali. Tem isso aqui. Quatro skills? Eu não vi. Cadê? Uma, duas, três... Quatro gelo, tá? Legal. Nice. 14, dois, dois, seis. Um, dois, um, dois. Seiscentos, setecentos, oitocentos. Setenta. Quase 900 codex. Papara, papapapa, papapá. Um, dois, tal. Essa maguinha é legal. Da hora essa maguinha. Um, dois, liro, liro, né, velho? Senta e três, tal. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br. E aí